Boa tarde Razan, PVC, Bruno, pessoal que acompanhou de primeira, é isso Razan, ontem o Watson chegou a dar uma entrevista falando que São Paulo não tinha pagado pelo Wellington Rato e aí a gente foi atrás dessa informação e a informação que a gente conseguiu é a seguinte, a parcela que venceu recentemente era uma parcela de 1 milhão de reais, lembrando que o São Paulo contratou o Wellington Rato por 5 milhões, lembrando que o Atlético tinha pagado 10 mil pelo Wellington Rato lá em 2020 para tirar ele do ferroviário do Ceará e agora vendeu ele ao São Paulo por 5 milhões, essa negociação foi arrastada um pouco e acabou fechando esse pagamento de 5 milhões por 80% do jogador de forma parcelada, e essa última parcela aí de 1 milhão, o São Paulo pagou 600 mil e não pagou os outros 400 mil e isso irritou bastante o Atlético Goianiense que quer entrar com juros, com multa desse valor e o São Paulo afirmou, pessoas que eu conversei lá dentro do São Paulo, afirmaram que esses 400 mil vão cair até o fim da semana, que não vai ter muito problema quanto a isso, mas de fato foi isso que aconteceu, Razan, pagou 600 mil e faltou esses outros 400 mil aí dessa parcela referente, e lembrando que ainda resta mais uma parcela de 1 milhão, eu não tenho exatamente a data agora, mas restando ainda uma parcela de 1 milhão para o São Paulo pagar pelo Wellington Rato, que é um dos destaques do time nessa temporada. É isso que eu ia falar, dos fortes contratados é um dos que mais tem se destacado, PVCC, ouviu essa frase que você contou para a gente no início aqui do dia 1ª? Ouvi. Especificamente sobre o Wellington Rato ou de uma maneira genérica? Não, em relação ao Wellington Rato, a frase do Adson Batista, presidente do Atlético é, a gente sabe que hoje em dia a gente tem que negociar a vista com o São Paulo, e ele entende que tem compromissos e que negociou da maneira como negociou, porque entendeu, respeitou a posição do jogador, que queria ir para o São Paulo. Agora, vamos esperar o São Paulo pagar, a diferença é que o Atlético de fato entende que se você não pagou no dia, se você não pagou o aluguel no dia 1º, vai cair multa. Não tem jeito, na vida real a vida funciona assim, tem juros, tem multa e tem as cobranças naturais das coisas. Éder, mais alguma informação desse caso do Wellington Rato e ou do Tricolor? Se quiser dividir, claro, fique à vontade, já te agradecendo, amigo. É, do Wellington Rato eu acho que é isso que a gente tem razão, mas a gente publicou mais cedo uma informação importante sobre o Caleri, né, que pode, ele não descarta, está à disposição já para o jogo das quartas de final contra o Agua Santo. O Caleri teve uma fratura e já vinha com esse problema no tornozelo, né, e o exame apontou uma fratura pequena, uma fratura não tão grande assim como achavam no momento que aconteceu. E o Caleri quer muito jogar, o Caleri não gosta de ficar fora de jogo, sabe que o São Paulo precisa dele ali na frente, num jogo de mata-mata, e ele quer jogar as quartas de final. De ontem para hoje ele não sentiu dores, mas aí não depende só dele, né, Razan? A gente sabe que o departamento médico tem que liberar, tem que conversar com o técnico, o técnico vai falar se vai forçar, se não vai forçar, se pode, se precisa muito do jogador, se não precisa muito do jogador. Então vai ter todos esses fatores aí nessa equação para saber se o Caleri vai estar à disposição para as quartas de final ou se vai ficar mais um tempo ainda de molho para recuperar direito esse tornozelo. Reportagem do Éder Traskini e do Lucas Muzete, que você também lê aqui no All Sport. O São Paulo, inclusive, diante dessa lesão do Caleri, tem olhado já para o mercado pensando em uma reposição de centroavante. Um dos nomes que a gente já trouxe aqui no dia 1º é o do Caio Jorge, ex-Santos e atualmente na Juventus, mas é uma negociação muito complicada. Obrigado, Éder, mais uma vez. Até porque, só completando, até porque se o Caleri for para a cirurgia, ele está nesse tratamento conservador, só que se for para a cirurgia, é 4 a 6 meses fora. E aí o São Paulo só tem o Ellison, que também não conseguiu jogar direito ainda, já sofreu a lesão, e o campeonato brasileiro é longo, e a gente sabe disso. Valeu, Razan, valeu, PVC, Bruno. Um abraço. Obrigado, Éder, mais uma vez. Informação importante que ele traz, junto com esse bastidor do PVC, a respeito dessa dívida do São Paulo com o Atlético Goianiense por atraso no pagamento no Welling.